5 surpresas que sua namorada vai adorar no dia dos namorados 1 Amor, eu comprei o melhor presente pra você Algo que você vai usar para sempre Vai ser muito útil na sua vida Parece que foi feito na medida pra você 2 Amor, eu tenho uma surpresa pra você Nossa amor, não precisava Ai, não, desculpa, mas eu não quero casar com você Deus me livre Mas eu só ia amarrar o cadarço 3 Sônia, te amo muito, Sônia Fiz essa música pra você Te amo muito, Sônia Meu Deus, garota, eu nem sou tua namorada Vai pagar as compras ou não? 4 Olá Marilene, como hoje é dia dos namorados, eu resolvi te enviar essa carta Para não ter que terminar com você pelo WhatsApp como todas as outras vezes que terminamos e voltamos E eu não tenho outra A Carla é só minha amiga, não mate ela Um forte abraço 5 O que é isso? Ah, oi meu bem, eu comprei essa calcinha pra você, eu estava provando pra ver se é confortável Olá internet, feliz dia dos namorados Muito obrigado por assistir esse vídeo Se você não é inscrito, se inscreva, pelo amor de Deus Se inscreva, não seja preguiçoso É só clicar no botão vermelho ali e ativar o sininho Pra você saber quando tem vídeo novo E segue a gente no Instagram 5 Alguma Coisa Oficial Segue Você não é feminista, amor? Não quer pagar a conta?